A Polícia Militar de Puyuna foi acionada com o parecer no local deste acidente, onde segundo o solicitante, dois caminhões se envolviam em um choque, colisão frontal. Logo chegamos ao local aqui e constatamos o ocorrido, tendo o condutor do caminhão maior sido socorrido para Santa Casa de Puyuna e o condutor do caminhão menor foi socorrido pelo SAMU da cidade de Santa Rita de Caldas, foi levado para o hospital daquela cidade. Segundo os outros condutores, os mesmos relataram que o caminhão maior forçou uma ultrapassagem neste local aqui onde a pista está estreita. E a neblina também pode ser um fato motivador do que causou o acidente. Até então não se sabe o real motivo. O caminhoneiro falou que estava com pouca visibilidade, que realmente estava fazendo ultrapassagem e que quando ele tentou voltar o caminhão para a faixa da mão dele, ele já estava em cima do caminhão e não conseguiu frear a tempo. E onde houve a colisão. No local, as duas vítimas dos caminhões ficaram feridas, ferimentos leves. O caminhão maior foi transferido por populares mesmo, que passavam na rua e levaram ele para Puyuna. E agora a Polícia Rodoviária Federal foi acionada, para tomar as providências que a circunscrição da rodovia é deles. Então o motivo do acidente não se sabe. Não sabe se é o estreitamento da pista, somado à neblina. Não sabe se foi os dois fatores que contribuíram para o acidente. Se foi eles que causou mesmo o acidente. Mas que contribuíram, contribuíram. Tendo em vista que o caminhão que ia sentir o posto de cauda não teve como jogar para o acostamento, devido àquela cratera aberta ali na pista. Agora a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para tomar as providências. E eles que vão ficar encarregados do registro do boletim de ocorrência. E a Polícia Intermeiras veio só para prestar os primeiros socorros a vítimas, balizar o trânsito e liberar o local.